Eu queria saber quem pode receber as moradinhas da Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida tem três faixas de renda que funcionam de maneira diferente. No faixa 1, para as famílias que hoje ganham até R$ 1.600, ele é feito em parceria com as prefeituras. Então, a família para acessar o Minha Casa Minha Vida na faixa 1 tem que fazer a sua inscrição na prefeitura. Já o faixa 2 e o faixa 3, ela pode dirigir diretamente a Caixa ou o Banco do Brasil ou mesmo o empreendimento que ela tem interesse de comprar. Lá, ela vai simular quais são as suas condições de financiamento, incluindo um subsídio do governo federal que pode chegar até R$ 25 mil. Como se cadastrar no programa? O cadastramento é feito nos municípios. Vários municípios têm esse cadastramento via internet, diretamente no site ou nos postos da própria prefeitura. Gostaria de saber como pagar a Minha Casa Minha Vida. No faixa 1, nós temos o pagamento de 5% da renda da família durante 10 anos. No faixa 2 e 3, é a simulação, é a prestação a partir do cálculo do financiamento que ela fizer. Depois que a gente recebe a Casa Minha Vida, o que a gente faz? A gente pode vender, a gente pode alugar? Eu queria saber, depois que é nossa, o que a gente pode fazer com ela? No faixa 1, essas famílias, as famílias pagam durante 10 anos. A gente pede que elas não comercializem informalmente essas unidades habitacionais, que é um patrimônio da família. Muitas vezes essa comercialização é feita de maneira informal e quem compra pode perder e quem vende nunca mais receberá um outro imóvel. Então é importante a gente ressaltar. A lei é muito clara, o programa é muito claro. A família que recebe um imóvel só receberá esse benefício uma única vez. Portanto, a opção dela vender só se for para ela adquirir uma casa maior, mudou de vida, enfim.